Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a equipe organizadora do evento, toda a comissão, o Jaison e todos os demais envolvidos, porque realmente acho que é uma grande iniciativa desse primeiro seminário de CENTE, acho que na Unicinos estava faltando um evento assim, então, muito interessante. Eu, infelizmente, não consegui estar presente presencialmente nos outros dias, em função de outros compromissos e trabalho, mas consegui acompanhar um pouco ali via online. Então, acho interessante também essa possibilidade de um evento híbrido que outras pessoas podem participar de outros lugares. Então, sem mais delongas, rapidamente me apresentando. Então, eu sou o Tiago, sou doutorando da casa, eu sou orientando para o Sr. Marco Azevedo, que esteve aqui ontem também, fazendo uma fala no evento. E eu pretendo apresentar aqui, rapidamente, no tempo que me cabe, por uma comunicação, uma tentativa de explorar alguns tópicos da teoria centrada na sociedade do David Kopp. O meu interesse nessa teoria se trata um pouco por conta da minha pesquisa, da minha tese, onde eu tento aproximar uma perspectiva metaética do naturalismo moral com uma perspectiva mais construtivista também, que, de certa forma, são teorias ou concepções, metodologias que acabam ficando um pouco distantes umas das outras e a tentativa é de aproximar. E a teoria do Kopp seria uma teoria que se pretende como uma teoria também, onde ele chama de naturalista, uma teoria realista e uma teoria, em partes, pelo menos, construtivista. Então, por isso que eu me interessei um pouco por essa teoria. Então, eu quero apresentar um pouquinho alguns elementos aqui para vocês, na intenção de pensar junto, né? Porque eu estou numa fase de avaliar um pouco essa teoria e ela vai se fazer parte um pouco da... uma parte central, né? Da minha tese, a teoria do Kopp. Então, ela é uma teoria que ele desenvolveu nesse livro, Morality, Normativity and Society, que ele publicou originalmente em 1995, né? A teoria dele. E essa teoria, na verdade, eu estou usando aqui o livro de 2001, por isso que as citações vão aparecer mais em 2001, né? Mas o livro foi publicado em 1995. E a tentativa dele é tentar elaborar uma teoria que, de certa maneira, ela tenta explorar essas questões que estão ligadas à questão das proposições, se existem ou não proposições morais que a gente pode chamar verdadeiras ou falsas, né? A gente sabe que existem algumas posições na metaética que defendem que não há verdade nos enunciados morais. Então, por isso que o Kopp, ele se identifica com uma posição realista e cognitivista também na ética, né? E, por outro lado, a teoria dele também se preocupa com o problema da normatividade. Então, ele tenta apresentar isso. Por isso que, aqui no slide anterior, né? Eu tinha colocado que essa teoria dele, ela mescla elementos tanto do cognitivismo moral, do realismo, do naturalismo, porém, é uma teoria também, curiosamente, que acaba apontando como uma implicação para o relativismo e também para o progresso moral. Depois eu vou falar um pouquinho disso, tá? Então, assim, na verdade, a teoria dele, como ele tenta apresentar no livro e depois em alguns outros artigos também que ele desenvolve, ele, então, ela se pretende ser uma teoria que, na verdade, junta dois elementos, dois componentes ali. Na verdade, são duas teorias, né? Que estão associadas. Até ele fala que essas teorias são independentes umas das outras, mas juntando elas seria a pretensão dele, na verdade, né? Então, ele pretende fazer uma abordagem, num primeiro momento, uma teoria baseada em padrões, que essa seria uma teoria cognitivista da linguagem normativa, onde ele pretende explorar a ideia de como que as proposições morais podem ser, ao mesmo tempo, normativas, mas também verdadeiras. E aí, então, ele associa com essa segunda teoria, que é a teoria que eu vou falar um pouquinho mais, na verdade, da teoria centrada na sociedade dele, né? Mas, em todo o livro dele, perpassa essa ideia, né? Da sociedade como sendo fio condutor da moralidade e o que dá os critérios, né? Para a gente definir se uma proposição, um enunciado moral é ou não verdadeiro e também justificado moralmente, né? Então, o ponto de vista dele, ele parte daquilo que ele chama de uma intuição básica que está no senso comum, né? Que eu aqui estou identificando como uma espécie de funcionalismo moral, a ideia de que a moralidade, ela cumpre uma função dentro da sociedade, né? Ele disse, olha, é impossível a gente não relacionar, não associar, de certa maneira, a moral com a sociedade. Então, por isso que a moralidade, na visão do cópia, ela tem uma função e ela é instrumental para garantir a existência da sociedade, a coesão social, né? E, de certa forma, essa teoria, ela se aproxima também com uma abordagem até sociológica, né? Embora ele não cite o Durkheim, ela acabou me lembrando muito a perspectiva do Emily Durkheim, né? Aquele sociólogo bastante conhecido. E a ideia é que todas as sociedades, elas têm os seus códigos sociais e alguns desses códigos que são normativos são mais ou menos elevados, né? A uma condição de um código moral, pela uma questão de aceitabilidade e, no critério dele, o que justifica é o fato desses códigos, desses padrões, desses imperativos, dessas regras ajudarem a atender às necessidades de uma sociedade e sempre levando em consideração também aqueles valores que estão instituídos na sua cultura, né? Então, ele parte dessa noção de um conceito de moralidade que, de certa maneira, aparentemente está presente no senso comum, né? Que seria um conceito, assim, até um pouco vago de moralidade para algumas teorias, talvez possa parecer meio vaga. Então, o que eu comparo, por exemplo, com as teorias kantianas, né? Onde a moralidade não está submetida ao apelo coletivo da sociedade necessariamente, mas sim ao imperativo categórico, imperativo da razão. Então, a razão tem um papel importante na teoria do COP, mas ela não é um critério que sozinho, né? Ele não defende uma razão pura nesse sentido, mas é sempre uma razão mais histórica envolvida dentro do contexto social, né? E ele fala dessa teoria atitudinal que seria a propensão que os indivíduos, que os membros da sociedade têm de darem uma subscrição moral, quer dizer, dar uma aceitabilidade dentro de certos padrões, de certas normas que as pessoas, nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas relações sociais, elas acabam adotando implicitamente, tacitamente, né? Isso lembra um pouco também, um pouco daquela ideia das teorias contratualistas, né? De quando a gente acaba aceitando algumas regras da sociedade, é quase como se a gente estivesse dando adesão a um certo contrato social, né? Mas tem algumas diferenças também, né? A teoria dele. Então, para ele também é importante desenvolver um pouco do conceito de sociedade, né? Então, para ele, a sociedade se caracteriza de uma maneira diferente de outros grupos, de outros coletivos sociais, a partir da ideia de que toda a sociedade é uma coleção, né? De uma população, mas não simplesmente uma população que está no mesmo território, no mesmo ambiente, mas é uma população que tem essa característica multigeracional, transgeracional, onde as pessoas nascem, crescem, enfim, podem ter filhos, podem, enfim, se desenvolver, elas lidam com toda a sua existência dentro de uma sociedade. Às vezes, mais de uma, né? Às vezes, pode pertencer a mais de uma sociedade, pode ter uma dupla cidadania, e existem sociedades que estão dentro de uma sociedade, ele dá o exemplo, por exemplo, de um país, por exemplo, na Europa, que pertence à União Europeia. Então, ele vai dizer que a União Europeia é uma sociedade mais ampla e você tem outras sociedades dentro delas. Mas ele, inclusive, faz uma... Ele fala disso, mas ele não desenvolve tanto, né? Na importância da gente também separar os conceitos de que sociedade não é necessariamente igual a uma nação ou um país, né? Então, às vezes, você pode ter uma sociedade menos desenvolvida e que até não seja nem reconhecida como uma nação ou como um país, mas não deixa de ser uma sociedade, né? Tem sua cultura, tem suas relações. Então, basicamente, a ideia de justificar os códigos morais, ele passa por esses dois processos, né? Que seria a escolha social, e até ele discute no livro dele e se questiona, né? Porque há muitos críticos dessa ideia de que, será que existe uma escolha social ou será que a escolha sempre é somente individual? Só indivíduos fazem escolhas ou sociedades podem escolher, né? Ele defende que, sim, sociedades podem escolher. Um exemplo clássico seria a gente falar sobre as escolhas políticas que a gente faz através de voto, eleição, né? Você tem um processo bem estabelecido de como fazer uma escolha social. Mas será que... E aí é um ponto, para mim, também, que eu estou tentando refletir, né? Será que, moralmente, nós fazemos escolhas sociais ou somente individuais, né? Então, a gente tem várias teorias que apontam nessa direção de um critério mais individualista para a moralidade, né? E o COP está tentando desenvolver uma teoria mais nesse sentido coletivista, né? De como nós escolhemos socialmente as nossas regras. Mas, é claro, ele coloca aqui um critério hipotético, daí, do que seria uma boa escolha social, baseado numa escolha racional, seria a gente pensar se aquelas regras sociais, aquelas regras morais, atendem a necessidades e valores que a sociedade tem. Então, o que ele entende por necessidades, né? Ele fala vários tipos de necessidades, mas aqui o que interessa mais seria as necessidades básicas mesmo das pessoas, né? Que a gente pode, e aí vem o elemento naturalista da teoria dele, identificar, inclusive, nos aspectos biológicos, né? Todos nós aqui precisamos de água, alimentação, sono, uma série de elementos que nós podemos objetivamente identificar como necessidades de todos, né? Então, por isso que ele vai dizer que todas as sociedades, apesar de terem valores diferentes, terem uma cultura, uma história diferente, tem alguns elementos ali que vão parecer comuns, e é por isso que a gente identifica que, apesar das diferenças, né, das sociedades, dos códigos, a gente vê que muitos elementos são comuns, né? Então, uma boa sociedade, uma sociedade que valoriza os seus membros, né, a sua população, que visa em progredir socialmente, ela vai valorizar alguns elementos que são indispensáveis, que a gente poderia, inclusive, associar aqui talvez aos direitos humanos, né? Então, o direito à liberdade, o direito, sei lá, à vida, à alimentação, coisas desse tipo. Então, qualquer sociedade que, né, infringe um elemento desses direitos básicos, vamos dizer assim, não estaria atendendo às necessidades imediatas da sua população. Logo, essa sociedade tende, né, a ruir, tende a, enfim, a não se desenvolver mais, né? Então, esse seria um critério. Então, basicamente, resumindo, a teoria seria isso, né, a teoria centrada na sociedade seria a ideia de que a sociedade elege os seus códigos morais, né, que seriam esse conjunto de padrões, standards, né, que poderia incluir várias coisas, assim, né, poderia incluir, ele fala mais em regras mesmo, né, em normativa mesmo, imperativos, né, mas ele, depois, mais adiante, no livro dele, ele desenvolve, ele diz, não, daria para a gente unir também virtudes e outras teorias, né, virtudes morais, enfim, outros tipos de valores. Então, não necessariamente tem que ser uma regra puramente deontológica, né, vamos dizer assim. Inclusive, ele até fala que essa teoria é compatível até com o utilitarismo, né, de certa forma, porque o utilitarismo também se preocupa com as consequências sociais, né, enfim, da sociedade. Mas, como o critério é social, ele não é um critério necessariamente individual. Então, não cai naquele subjetivismo de dizer, assim, tá, mas esse não é o meu valor individual. Não, o que vale é o valor social e não o valor individual que se sobreponha, né, um valor que esteja completamente fora da casinha, né, dentro da sociedade. Então, assim, claro que eu não vou conseguir aqui fazer uma grande comparação, assim, depois a ideia é desenvolver isso um pouco mais depois no primeiro, né. Dois minutos. Cinco minutos? Dois minutos. Dois minutos e tal. Então, não vou conseguir desenvolver muito até por conta do tempo, mas a ideia, assim, era tentar comparar um pouco, assim, né, da teoria do COP, o que ele tem de diferente, o que tem em comum com essas grandes teorias, né, sociais. Eu vejo alguns elementos diferentes que reagem, né, por exemplo, a ética kantiana, né, a gente imediatamente já vê que entra num conflito aqui, porque a moral kantiana, por exemplo, necessariamente pensa a moral como um fim em si mesmo, né, e o COP está dizendo não, a moralidade é um meio para atingir alguma coisa, né. Então, como eu disse, o utilitarismo tem alguns pontos em comum, né, algumas divergências. O próprio contratualismo rouseano também a gente poderia fazer alguns paralelos com a questão da posição original, da importância de uma sociedade bem ordenada. Aliás, ele parte um pouco do Rawls, mas também se afasta. E acredito que, como ele disse ali, né, se a gente pensa num florescimento humano, né, dentro de uma sociedade que valorize os seus needs, as necessidades das pessoas, eu acho que uma teoria da virtude talvez pudesse complementar, né, a teoria dele. Bom, vantagens e desvantagens para se encaminhar mais para o final, né. Eu acho uma vantagem interessante é que a teoria dele aceita, né, o progresso moral. Então, isso é uma coisa que eu estou interessado na minha tese, de defender uma posição mais progressista da moralidade, que nós progredimos moralmente, melhoramos as nossas teorias morais, melhoramos a nossa consciência moral, né. A gente pode detectar empiricamente também, então a gente pode também acessar o que as pessoas pensam, né, por meio, enfim, do método das ciências sociais, algo desse tipo. Apesar disso, também é uma certa falha da teoria dele também, no sentido de que, como fazer isso, né, isso não é tão simples, né, implicar. Bom, é uma teoria relativista, mas ela não é arbitrária, ela permite a tolerância de alguns códigos morais divergentes, né, então a gente pode entender e respeitar certas sociedades que têm códigos diferentes da nossa, mas também há limites, como eu falei, para aquilo que é tolerável, né. Mas nós temos algumas desvantagens, né, dependência do conceito de sociedade, o progresso também pode ser muito lento na moral, como é na sociedade, pode haver retrocessos, né, e uma escolha moral, e me pergunto, será que sempre ela é uma boa escolha, é uma melhor escolha, né, como a gente pode buscar essas evidências, já que é uma questão empírica, né, e a pergunta também se standards que são irracionais poderiam ter ou não a solicitação na sociedade. Então, acho que sim, às vezes isso acontece e a gente vê bastante, né, então isso seria um problema. Então, para encerrar rapidamente, acho que é uma teoria que é bastante relevante, ao meu ver, tenho me interessado por ela, não vejo tantas pessoas falarem sobre essa teoria do COP, por isso que me interessou estudar e entender um pouco mais e pensar nela como uma possibilidade de dialogar com outras teorias para resolver, enfim, problemas da atualidade. Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos, desculpa ter passado um pouquinho. Eu abro agora para perguntas do público. Alguém? João. Bom, gostaria de agradecer ao colega pela apresentação. Não conhecia a teoria do COP. Então, obrigado, Tiago. Eu fiquei com uma questão a respeito de quando há um choque entre normas morais de sociedades. Porque, pelo que eu entendi, o fundamento de códigos morais, ele se dá pela sociedade. Quando tem uma divergência entre sociedades, como os critérios morais parecem ser intersubjetivos e não objetivos, não teria um critério externo para resolver esse desacordo moral. Seria um critério político, talvez, mas moral ia ficar empatado. Essa é a minha dúvida. Tu disse quando há um conflito entre sociedades, né? Isso. Até, inclusive, esse é um ponto, foi bom tu ter feito essa pergunta, porque isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu estava lendo a teoria dele, né? Porque eu fiquei pensando justamente isso. Ele fala, olha, você... Cidadãos diferentes podem pertencer a sociedades diferentes. E o que acontece quando há um choque, né? Ou quando você pertence mais de uma sociedade. Acabou que tu tem uma dupla cidadania, quer dizer que tu tem um código moral de uma sociedade, e aí tu vai para outra sociedade e tu tem outro código, né? É meio estranho, né? Mas ele fala uma coisa que ele tenta argumentar, e aí que eu não sei o quanto essa argumentação é realmente aceitável, o quanto que ela se sustenta, é que ele começa a se perguntar o seguinte, né? Isso quando ele desenvolve o conceito de sociedade. Ele diz, olha, sociedades podem se aninhar e podem, umas às outras, e podem também se relacionar. Elas não estão completamente separadas. Elas, ainda mais hoje, no mundo globalizado, enfim. Então, ele começa a discutir a possibilidade de uma sociedade global também, né? De uma possibilidade da gente pensar, será que nós não vivemos já algumas características de uma sociedade global, global, porque realmente as relações internacionais são enormes, né? Então, antigamente, sei lá, na antiguidade, quando ele vai pensar nas sociedades que não se relacionavam, não se encontravam nunca, tu até pode dizer, olha, não tem nenhum tipo de relação. Hoje é mais difícil, né? Com o mundo globalizado, com a gente tendo acesso a tudo, importando e exportando um monte de coisas, e em todas as nossas relações, inclusive econômicas, a gente tem necessariamente regras morais envolvidas, né? Então, ele se pergunta se nós já não temos pelo menos um mínimo, né? Um código mínimo moral que valeria necessariamente para todos. Sei lá, eu estou chutando aqui que a gente poderia pensar nos direitos humanos como essa possibilidade, né? Ele não chega a desenvolver muito isso, né? No texto. Aí eu já estou adiantando um pouco mais, né? Mas, de fato, há esse problema do conflito entre sociedades, né? Não só entre sociedades, mas, de repente, um indivíduo que está numa sociedade e passa para uma outra. E aí a pergunta também é, quando é que eu deixo de estar na minha sociedade? Ou eu continuo tendo compromisso com a minha sociedade, se eu estou viajando para outro país, por exemplo, né? Então, isso ele realmente não desenvolve tanto no texto dele, mas eu fiquei com essa dúvida um pouco na cabeça também. E o que eu consigo te responder seria, mais ou menos, nessa direção até agora. Perfeito. Obrigado. Valeu. Por favor. Parabéns pela apresentação. Eu faço a pergunta não para provocar, mas por curiosidade mesmo. Eu não conheço cópia. Eu vi dois elementos na tua apresentação, no primeiro slide. Um, naturalismo, certo? Sim. E outro, de progresso moral. Se a gente compreender o naturalismo, como ele se desenvolve historicamente, a gente pode defini-lo como uma teoria que é calcada em leis puramente mecânicas, né? E que se baseia puramente na causação eficiente. Ela rejeita a ideia de causação final, né? O que é natural, dado o desenvolvimento histórico da ciência. Por outro lado, a ideia de progresso me remete à ideia de um objetivo. Como conciliar essas duas coisas que aparentemente são conflitantes? Obrigado. Muito boa a pergunta. Não, de fato, né? Tu tem razão. Essas teorias naturalistas, principalmente que estão em diálogo com a evolução, né? Não necessariamente, né? Enfim, embora tenha gente que defenda também nessa linha de teleológica, né? De ter um objetivo final. Ele não fala disso. Ele não fala de ter um objetivo final, um telos final, aonde nós vamos chegar. Ele também não fala de um, sei lá, uma teoria, não é uma teoria utópica, nada disso. Única e simplesmente o que ele fala é que sociedades podem melhorar ou podem piorar, né? A gente pode ter, por exemplo, vamos pensar como analogia, por exemplo, leis, tá? No campo jurídico, né? Podem ter leis que reconheçam o direito de, sei lá, de minorias, por exemplo. Ele dá o exemplo da própria questão da escravidão, né? A escravidão, num certo momento na história, era muito mais aceitável, né? Embora a gente considere que não seja algo aceitável de modo algum, mas, dadas as condições, né? De um certo período, dentro de uma certa sociedade, dentro de uma certa cultura, a gente entende o que levou, né? A esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, a gente vê hoje casos, assim, de escravidão, de análoga, né? Que a gente chama. Então, quer dizer, eu posso ter sociedades que avançam ou que tenham um retrocesso, né? Então, nesse sentido que ele fala em progresso, né? Claro, o progresso, nesse caso, não é... Por isso que vem a parte da sociedade e o construtivismo que eu falava. Entende? Do ponto de vista naturalista, o que eu tenho é o needs ali. Encontrar quais são as necessidades básicas que as pessoas têm. Eu posso identificar isso, sei lá, através da biologia, da psicologia humana, o que o ser humano necessita. Mas, do ponto de vista do que a gente vai... Do que a gente aceita como um progresso moral ou político, social, bom, aí é discussão, aí é racionalidade, aí é debate público. E não necessariamente tem um fim, né? Não necessariamente eu vou chegar, tem esse ponto aqui ideal que nós vamos chegar. Não, ele não fala disso, tá? Ele não tem esse idealismo dentro da teoria dele, pelo menos eu não identifiquei. Então, eu acho que, sim, esse teu ponto é interessante. O que eu, na verdade, comecei a me preocupar é justamente com o fato... O outro problema, que seria quando tu tem uma sociedade que está regredindo nos seus valores, nos seus princípios, nos seus direitos, e que, ainda assim, se é uma escolha social, como que a gente reage a isso, dizendo, opa, mas então eu tenho que aceitar porque é o código moral que a sociedade escolheu, né? Então, eu acho que esse é um ponto que ainda eu teria de mais de crítica, na verdade, da teoria dele. Nesse sentido. Obrigado. Tem mais duas perguntas. Uma no chat, que é... Deixa eu ver... Que o Logan pergunta. A teoria impede a tirania de uma maioria antidemocrática e o Indalécio está com a mão levantada. Então, eu vou pedir essas duas perguntas, então. Eu não entendi muito bem a primeira. Como é que é? Quem sabe eu leio mais devagar. A teoria impede a tirania de uma maioria antidemocrática. Essa é a pergunta do Logan. E daí o próximo, que está com a mão levantada, por favor. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Tem uma parte da tua apresentação que você compara algumas teorias e, dentre elas, tem a kantiana. Eu queria... Não sei se você consegue voltar nesse slide, mas eu queria entender melhor como é que você concebe uma noção de ação individual em Kant e a relação com o imperativo categórico. Essa é a pergunta. Qual é o slide? Acho que são pouquinhos slides para trás. Uns três, talvez. Três ou quatro. Final? É onde você compara o utilitarismo, a teoria kantiana, a ética da virtude de Aristóteles. Acho que é esse. Enfim, mas a questão é qual é a relação entre uma ação individual no contexto da ética kantiana e imperativo categórico, na tua visão? Qual seria a relação entre o imperativo categórico? O que significa uma ação individual no contexto da filosofia kantiana e qual seria a relação dessa ação individual com o imperativo categórico? Bom, de fato, até essa pergunta, vou tentar responder essa e depois eu vou participar do Logan. Eu acho assim, bom, eu estudei Kant no mestrado, então eu teria, na verdade, até uma crítica com isso, porque tem muita gente que interpreta o Kant sempre mais como um filósofo individualista. Eu não interpreto o Kant necessariamente dessa forma. Acho que ele tem uma teoria mais complexa do que isso. Acho que ele tem uma teoria que se encaixaria numa certa visão que leva em consideração os demais e, enfim, a sociedade. Não necessariamente a sociedade, no sentido que o COP está usando, mas a humanidade, o conjunto de agentes racionais que são racionais e que são capazes da moralidade, que têm autonomia. Mas é que a questão aqui é justamente de que a autonomia necessariamente tem esse elemento individual, dessa adesão individual. O que o COP está falando é que justamente essa adesão individual não necessariamente é um critério de justificação, porque eu posso ter pessoas que não necessariamente dão, digamos, uma adesão ao determinado princípio moral, mas se aquele princípio é, de fato, um princípio racional, escolhido socialmente, embasa a escolha social e atende às necessidades sociais, mesmo que aquele indivíduo não reconheça aquilo, que tenha um posicionamento errado, um criminoso, por exemplo, ainda assim ele não está na teoria do COP. Claro que no do Kant também, porque, embora por caminhos diferentes, o Kant também não aceitaria isso. E sobre a questão, não sei se eu consegui te responder, mas, enfim, acho que entendi mais ou menos por aí essa pergunta, mas linkando com a questão que o Logan levantou, que eu acho que é sobre se uma maioria tirânica toma conta e define, enfim, os valores e os códigos dentro da sociedade. De fato, eu acho que esse é um dos problemas, um dos problemas da teoria do COP. O que eu diria é que, pelo que eu li do COP, ele responderia dizendo o seguinte, que até um certo ponto a gente até tem o limite da tolerância, porque, no momento que, se eu tenho uma sociedade que é tirânica, mesmo que seja uma minoria, essa minoria faz parte da população da sociedade. Portanto, se ela está sendo diminuída, a sociedade não está atendendo ao seu objetivo, que é o objetivo de dar condições para que essas pessoas vivam uma vida digna dentro da sociedade, se os seus needs sejam atendidos. Então, acho que, nesse caso, seria uma forma de responder contra a tirania, dentro da teoria do COP. Espero ter respondido. Ótimo. Então, a gente agradece a exposição do Tiago. Agradecemos também as perguntas. Agradecemos também as perguntas. Agradecemos também as perguntas.